E aí, galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou levar vocês comigo no Sebo e também eu vou me desfazer de alguns livros. Então, vai ser um book on haul, né? Porque a minha estande tá muito cheia, gente. Tô recebendo muito livro e tá chegando muita coisa e não tá cabendo mais. Então, eu tenho que me tirar... eu tenho que tirar as coisas que eu não quero... que eu não quero ler pra ter espaço pras coisas novas, né? A vida é assim também. A gente tem que tirar coisas que não fazem mais sentido pra colocar coisas novas. Então, tem uma pequena lista, tem uma pequena... isso que tudo vai embora. E é isso. Eu vou colocar também alguns livros no Sebo, porque eu tô com um projeto aí... em breve vocês vão saber. E eu preciso de uns livros que talvez tenham no Sebo. E aí? Não esqueçam de dar uma olhada na minha loja, tem algumas coisas lá em promoção. E é isso, tá? Vamos lá. O primeiro que eu vou me desfazer vai ser Prisioneiros do Inverno. Esse aqui foi meu favorito. Eu comprei ele na Bienal. Eu li duas vezes. A primeira vez foi favorita, a segunda vez eu não gostei muito, não. Então, foi muito bom pra mim. Agradeço muito as memórias. Mas, como eu não vou reler ele, não tenho planejamento nenhum de reler ele uma terceira vez, eu vou passar pra frente. Então, muito obrigada, Prisioneiros do Inverno. Foi bom encontro, durou. Espero que você faça bem outras pessoas. O Pássaro Secreto tá na minha meta desse ano pra ler. Eu comecei a ler ele metade, mas eu não aguentei, achei muito chato. E, assim, provavelmente eu não vou ler esse livro. Então, eu vou passar pra frente, porque eu preciso trocar com o livro. Preciso. Então, é isso. Esse aqui vai pra frente, tá? Provavelmente eu vou trocar, não sei. Eu vou trocar também Estado de Alerta. É um suspense, esse aqui. É sobre ecoterrorismo. Eu recebi ele recentemente. Mas não me desperta o interesse nenhum de, assim... Ah, eu acho que, principalmente, eu fico muito em choque quando tem essas coisas de desastres ambientais e coisas assim. E aí, eu não sei se vai agregar nada pra mim. Então, eu vou trocar ele e tal. Ah, e eu também vou trocar. Vou tirar da estante, finalmente. Nevernight, Sombra do Corvo. Esse aqui é a versão... É a versão não revisada. Então, esse aqui eu vou, provavelmente, doar. Porque, né, ele não tem orelha nem nada. Eu comecei a ler esse livro, não me interessou muito. Eu acho que eu não vou ler ele. Então, ele vai embora, tá? Porque, assim, a gente precisa espaço, né? Daí, o outro... Eu li esse livro aqui esse ano. É o Sanatório. E, assim, gente, achei ele bem ok, sabe? Não teve nada de mais. Não planejo reler ele. Então, por isso que ele vai embora também. Eu quero espaço na minha estante. Livro de suspense é meio difícil, porque... Você lê uma vez. E, às vezes, se ele for três estrelas, você jamais vai querer reler ele. Porque a graça... A maior graça desses livros é você saber o que... Você descobrir o que vai acontecer. Então, você sabendo o que vai acontecer. E uma leitura que não vai te agregar muita coisa... É, eu só ocupo espaço na estante. Então, eu leio muito livro de suspense. Mas eu tenho poucos na minha estante. Porque eu vou passando eles pra frente. Porque eu não fizer vontade de reler muitos deles. Capitãs de Areia. Esse livro aqui, eu comprei ele... Eu comecei a ler, eu li um pouco. Mas como eu comprei um outro, um sebo... Eu comprei essa edição aqui com orelha. Ele tá bem... Ele não tá, tipo, novo. Ele tá meio velho. Mas eu vou ficar com ele. Esse aqui tá bem novinho, gente. Ele não tem orelha, mas ele tá bem novinho. É edição de bolso. E aí, eu vou passar pra frente, né? Porque eu não vou ficar com dois livros igual. Daí, eu vou passar pra frente também, onde está Daisy Mason. É o mesmo rolê daquele outro. Livro de suspense, que eu não tenho interesse de reler dele. Então, vá pra frente. Querido Mundo. Esse aqui, faz tempo pouco que tá na minha estante. Ele é bem curtinho. Ele é uma menininha que vive na Síria. E daí, a Síria tá sendo bombardeada. E ela vai meio que contar a historinha dela e tal. Daí, vai pra frente também. Cartas para a Marte. Esse livro, ele parece bem legal. Só que eu não tenho previsão nenhuma de quando lerei ele. E eu vou passar pra frente, porque assim... Daí, a troca que eu li. E eu não gostei. Deixei ele bem ruim, na verdade. E ele é bem bonito. E aí, também tem alguém na sua casa. Esse livro tava por 10 anos na Bienal. E eu vou me desfazer, porque eu não tenho vontade de ler ele nenhuma. Então, ele tem uma jacket e tal. Ele tá no meio. A Torre do Terror também é da mesma escritora de Prisioneiros do Inverno. Então, assim... A primeira vez que eu li Prisioneiros do Inverno, tinha sido muito melhor que esse aqui. Então, se na releitura Prisioneiros do Inverno não foi muito bom, esse aqui vai ser pior ainda. Então, eu vou passar pra frente logo e tal. E eu não lembro quando que eu comprei esse livro, mas faz tempo. Daí, vou passar pra frente também esse livro aqui do Morro dos Vantos e Vantes. Eu lembro que eu troquei esse livro no Sebo. E agora eu vou devolver. A gente vai fazer essa troca, assim, enquanto eu mostro pra vocês. E ele tá novinho. Eu acho que essa edição aqui, ela tá sendo vendida por muito barato. E é isso. Daí, tem um livro que chega pra mim que eu não sei se faz sentido. Tipo esse aqui, Profissão Influencer, como fazer sucesso dentro e fora da internet. Assim, não desmerecendo o livro, eu nem tirei ele do plástico. Mas eu vou trocar também. Assim, nada contra a autora. Mas eu quero outros livros. Também vou passar pra frente esse aqui, Morro dos Vantos e Vantes, da edição da Landmark. Esse aqui é bilíngue. Tem inglês e português. E eu juntei bastante livro de Morro dos Vantos e Vantes pra fazer o vídeo lá pra vocês. E agora eu quero trocar. O próximo é a Guerra Civil, da Marvel. Esse livro aqui eu li quando tava bem, quando tava pra lançar o filme Guerra Civil, né, da Marvel. Eu sou muito Marvete. Daí, eu li ele. É a história dos quadrinhos, só que em formato de livro. E, assim, eu não sou muito de ler quadrinho, então li o livro. E eu não pretendo reler ele também, então vá pra frente. Esse aqui também que eu reli. A Dama Fora dos Padrões, que é completamente dentro dos padrões. E eu amei muito esse livro a primeira vez que eu li, a segunda vez não gostei muito não. Então, preciso de livros novos e ele vai pra frente. E são esses os livros que eu vou trocar, galera. Então, bora comigo lá pro seu. E aí, eu vejo você. E aí, eu vejo você. E aí, eu vejo você. Don't you be afraid of when your life's gonna end You should be more worried and it'll never begin So I ask how is life in Hollywood If all your dreams came true Then how come every time we talk Don't you act like you're too cool Gente, olha só como tem, é muito bem organizado Olha só o Condor de Circular que eu mando Gente, eu não lembro disso da última vez que eu vim Olha só, tem a edição que eu li o fim da infância Eu tô com o zívio na mão aqui, eu não consigo mexer Mas olha, tem 301 esse mundo, eu fiz de encontrar Será que tem 2010? Tem 2010! Agatha Christie, galera 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 É muito bem organizado, né? Fala sério Tô falando baixo porque é a biblioteca, né? Você tem que falar baixo Eu tava procurando um negócio que não tá aqui, ué Cadê o negócio? Nossa conta que é da Christie Tudo aquilo deu 140 reais E agora eu vou procurar os livros que eu preciso com o meu projeto E é isso, galera Eu não sei se o cara me conhece Eu já reclamei tantos os preços daqui Mas eu venho aqui sempre, então assim É bom, eu adoro Mas a gente tem que falar a verdade Enfim, bora lá Mano, eu fui lá no Cebu do Messias, né? Quando eu estava em São Paulo E eu fiquei chocada em como é bagunçado Aqui é muito organizado Sabe? Aqui As coisas realmente estão por letra, olha só Tá tudo certinho Tudo É, parece uma livraria Mas tem alguns livros novos, tem alguns livros velhos Mas é isso Eu amo que no meio de Jane Austen Eu tenho orgulho preconceito e zumbiça Ai, é Meu canto agora Antes nunca foi Mas agora é Quando eu não peguei o livro da biblioteca lá Porque estava muito destruído E eu tinha que fazer a carteirinha Que eu não tenho carteirinha Sim, eu fico falando pra todo mundo de carteirinha Mas eu não tenho Porque eu sempre tive os livros Então não precisei de carteirinha Sabe? Agora Agora Um trabalho E Não tem nada do Arthur Clarke aqui Acho que ele é um dos meus autores favoritos agora, galera Eu quero ler o outro livro dele Pra bater o martelo Eu adoro o jeito que ele pensa Houve uma época que eu tinha vergonha de gravar assim em lugares Mas agora é fotos Né? Acho que a gente chega um momento Que a gente não se importa mais Ó, astronomia Sistema solar Eu gosto de livro antigo de astronomia Pra fazer um bonito Ó, o cometa Riley ainda tem Nossa, meu tá bem mais novinho do que aquele E aí é isso Aham Legenda do estrangeiro em inglês Aham Eu nunca parei pra ver Tipo, tem livros em outras línguas Tipo, alemão Francês Ué Bizarro, né? Nunca parei pra ver espanhol Mas é um sebo muito bom Muito obrigada, sebo Hoje em próxima Cara, eu achei que o meu livro tava meio destruído, mas esse aqui, olha só isso aqui, mano, tá vendendo por 50 reais, mano, esse livro ali era, tipo, soft touch, sabe, e daí ele foi saindo tudo, tá vendo, que ele tá meio estranho, ele era, tipo, com uma laminação que saiu tudo, gente, é bizarro quanto é caro esse livro, cara, como assim, cara, 74 reais na minha época, crepúsculo que tava na moda, a gente não pagava isso, eu pagava 30 reais, eu lembro que eu troquei, comprei uma aqui, 30 reais, gente, não era 74, tinha 74 reais, o que que dá pra fazer com isso, né, muitas coisas, eu estou em choque, e aí tem uns ali atrás, e todo mundo fala que acha essas capas bonitas, eu acho essa capa feia, vou falar bem a real mesmo, parece, sei lá, eu acho as outras capas bem mais bonitas, essas aqui, se bem que essa aqui é feia também, essa máscara não tem nada a ver, parece aquelas máscaras de pintar, sabe, em livro de colorir, mas enfim, cada um, cada um, olha, tem bastante livro lançamento, A Revolução das Mulheres, uma adição do Tigre, uma galera comprou, porque a capa é linda, a capa brilha, e o livro é bem ruim, eu acho, pelo menos, olha o labirinto do salão, e a rainha do nada, Helena Ferrande tá, a galera tá começando a gostar, né, infeliz, vale a pena. Olha o que que vem aqui, ó, maluco, hein, ó, tá bem quebrado, aí, olha isso aqui, gente, O que que vocês enxergaram? Não tem nada, olha que legal, uma escaladeira, meu Deus, olha os dois, Por que que alguém fez isso? O que que será que as pessoas... Olha que bonito, olha galera, mini cedezinhos, que bonitinhos, Eu nunca tinha visto um mini cedezinho, olha só que bonitinho, petangalo, olha o design desse, Quem não gostou de música é carita... Galerinha, minhas tropas no celular, cara, que bonitinho, meu... Acho que nenhuma cabe no meu celular, mas olha esse de bichinho, cara, não sei, não, vou levar... Gente, eu já vi nesse sebo umas 200 vezes, eu nunca tinha visto que tem um fora, uma árvore... Sim, vamos lá, vamos lá. In our dead-end jobs Seems every dollar we make Our dreams are fading away But you know We could've spent our summers Chasing the sunlight And your eyes ran by As the enders of our innocence Fades into space We're aging away So tell me baby How does anybody I'm going to eat because I don't eat today And look This place here is delicious The orange juice is one of the best And now I'm going to eat Burger King Because I'm one of those Hi guys I'm coming I'm coming I'm coming And I'm coming 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 Oh I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming Of Yeah And And So 150 I'm coming I'm coming That A Vizora tem um negócio pra pôr o celular. E ela é bem pequenininha. Ai, que bonitinha. Daí, eu comprei também essa daqui. Essa daqui é uma mochilinha. Eu tava com vontade de ter uma mochilinha, assim, mais bonitinha. Eu sempre gostei de mochilinhas. Ai, que linda! Olha só. Gente, eu gostei muito do tecido delas, assim. Eu queria muito uma mochilinha. E... As minhas sempre vão se destruindo, né? Porque eu uso demais. Ai, que bonitinha, gente! Meu Deus! Que coisa fo... Ai, por dentro ela é roxa. Olha que lindo! Meu, eu tô muito feliz! Ela tem um zíper. Aqui dentro. E ela também tem um negócio de colocar, ó. Tipo assim, esse... Não sei o nome desse troço, gente. Mas é... Umas taxinhas. Então, ela meio que expande, sabe? Assim, ó. Olha, expande. E ela desexpande. Ai, que bonitinha! Ela também tem um bolsinho. Bem... Bem de boinha. E aí, galera, eu comprei esse vestido. Esse vestido, quando eu olhei, eu falei... Eu preciso dele. Eu não sei o que que rolou. Olha só. Galera! Ele é degradê azul. E ele tem esse... Esse negocinho aqui. E ele é transparente, obviamente. Mas eu pensei em usar ele com o meu... Com o meu outro negocinho. Eu fico achando que, assim... Esse... Tem umas estrelinhas coladas. Acho que isso aqui pode ficar muito ruim na máquina. Tem que lavar com muita delicadeza. Ele é bem... Bem de boa. E olha só. Daí você veste... Eu só acho que vai faltar peito aqui. Mas tudo bem. E aí, eu comprei uma carteirazinha bonitinha. Ó. Gente, eu tô muito na vibe do vintage. Não sei se vocês estão percebendo. Aqui tem um negocinho pra moeda. E aqui tem um negocinho de cartão mesmo de normal. E eu precisava de um... Nossa, eu não uso dinheiro. Mas beleza. Vai ficar bonitinho. Uma carteirazinha. E tem lugar pra colocar a foto. Vou pôr foto dos curicos. Ai, que bonitinho, gente. Apaixonada pelas minhas compras. Eu vou descobrir como é que eu vou fazer com essa bolsa aqui. Como é que faz? Olha os detalhes dela mais de perto. Eu não sei como é que rola. Porque esse aqui tá muito curto. Não é assim. Não sei o que tá acontecendo. E essas daqui eu gostei muito. Muito, muito, muito. Olha essa daqui. Lindíssima. Lindíssima. O Curico gostou muito. Ó, eu acho que esse aqui pode sair, ó. Ele até tá saindo. Mas eu gostei muito. Achei bonito. É da sua cor, Curico. Olha, tem que ver a D. Galera, descobriu a bolsa. É só puxar assim, ó. Olha que bonitinha. Ai, eu achei fofa. Vou usar muito. Ó. Só um negocinho. Ó, galera. Eu comprei pra usar com esse body. Mas eu não sei. Acho que não ficou bom. Tá vendo? Acho que ficou estranho. Não sei explicar. Ficou parecendo roupa de apresentação de circo. Sabe? Não sei. Acho que eu vou devolver. Eu gostei, tipo... Mas eu não gostei, sabe? Eu gostei, mas eu acho que ele ficou estranho. Não sei explicar. Enfim, não sei, gente. Me diz aí se eu tenho alguma ideia pra alguma coisa. Bonitinho, mas... Eu acho que a qualidade dele não vai durar muito. Porque se sujar, não vive na máquina. Eu não vou lavar na mão. E não sei o que usar por baixo. Não vou andar pelada, né? Enfim. Então é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada por ter acompanhado comigo. Essas coisas todas. Não esquece de deixar um comentário. Passar, né? Tudo que você passou por aqui. Muito obrigada de verdade por vocês estarem comigo. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL